Senhor, obrigada Pelo Teu amor A igreja está aqui Tua glória a transbordar E os anjos cantam Santo, Santo, Santo Sem parar Sem parar Não há outro como meu Deus Não há outro como meu Deus Poderoso, invencível E Ele está sentado sobre o tomo Ele é o general de guerra Ele nunca perdeu uma batalha Em suas mãos estão as melhores estratégias E Ele está sentado sobre o trono Ele é o general de guerra Ele nunca perdeu uma batalha Em suas mãos estão as melhores estratégias Não há outro como meu Deus Não há outro como meu Deus Ele é o general de guerra Ele nunca perdeu uma batalha Ele nunca perdeu uma batalha Em suas mãos estão as melhores estratégias Oh, 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 oh Ele nunca perdeu uma batalha 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 Ele nunca perdeu uma batalha